Vamos falar sobre as articulações políticas. Líderes do Centrão, que estão próximos ali ao presidente Bolsonaro, defendem o nome de Janaína Pascoal na chapa com o Tarcísio de Freitas para o governo de São Paulo. Em uma conversa com a Folha de São Paulo, Janaína Pascoal falou que vai trabalhar para eleger Tarcísio como governador. E aí, Thales, será que rola aí essa parceria Tarcísio-Janaína? A Janaína se declarou exultante com o aceno de Tarcísio. Ela já havia postado no Twitter uma proposta de chapa. Tarcísio, governador, Ângela Gandra, vice, Janaína, senadora, Abram Weintraub, deputado federal, com seu irmão, o Arthur Weintraub. O Abram Weintraub, quem não se lembra, foi ministro da Educação, de triste memória, que deixou o país corrido. Mas os irmãos Weintraub rechaçaram a proposta, chamando a deputada de interesseira. Esse aceno de Tarcísio deixou a Janaína mais feliz ainda por ter vindo em contraposição às hostilidades dos Weintraub, que são bolsonaristas históricos. Tudo que Janaína não quer nesse momento pré-eleitoral é perder os votos bolsonaristas. Mas, sinceramente, acho que, cedo ou tarde, ela e os aliados do presidente acabarão rompendo. Janaína tem um perfil semelhante ao da deputada Joyce Hassel, que acabou rompendo com o grupo sem nunca deixar de ser conservadora radical. Mas o temperamento forte e a disputa por votos na área de atuação política de um dos filhos do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, acabaram tornando o convívio impossível. Como eu acho que vai ser com a Janaína, que a semelhança de Joyce é uma pessoa de temperamento forte e ambiciosa. É isso.